Olha o tanto de caruncho que tem nessa bandeja. Isso aqui, ó, é tudo caruncho. Eles vêm atraídos aí pelo cheiro da dieta artificial, né? E acaba que eles vêm e infestam toda a dieta e comem também, assim como a anagaça, né? Na fase larval dela. E acaba que, olha, se deixar perder o controle, ele é muito, a população dele fica muito grande dentro das bandejas e dentro também do estoque. O estoque onde você guarda aí o trigo e o farelo de milho, né? Então, olha aí o tanto, galera. A seguir eu vou mostrar como que eu faço para estar removendo, né? Quando as quantidades são mínimas, tem como estar removendo. E tem assim pouco, ó. Um, dois, três, cinco. Tem como fazer eles subirem da dieta aqui para cima, né? Para a superfície da bandeja e aí tem como fazer a coleta deles e tirar eles de dentro da criação da anagaça, dependendo da fase. E outra alternativa, dependendo da quantidade que tiver lá dentro, é colocar para congelar. Você congela e você acaba matando todos esses insetos que tem dentro. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.